Fala galera, Sargento Rock1967, esse é o seu momento Nos Nerds de sexta-feira e nós temos nove noticiazinhas de ontem e hoje, porque não, não foi só nove notícias que tiveram de ontem até hoje, notícias teve um montão de tudo quanto foi tempo, mas no Nos Nerds só teve essas noves e vamos a elas, aí ó, Samsung fale conosco sem sair da sua casa, a Samsung mantém o compromisso de manter o contato com os seus consumidores e tapando aqui para você ver no Nos Nerds todos os meios de você entrar em contato com a Samsung se você precisar, inclusive se seu aparelho estiver fora da garantia, você também pode entrar em contato com o suporte da Samsung, pois eles falarão com você. A HyperX escolheu seu headset ideal para cada uso, é porque não é só gamer como eu que usa headset, às vezes você usa para fazer um, bater um papo no celular, às vezes você usa para uma teleconferência, às vezes você usa para escutar música e aqui estão os modelos que eles dizem que você pode comprar cada um de um nível, né, aqui ó, nós temos o 3D 7.1, é o Orbit, Cloth Orbit, esse é o que eu queria, mas eu queria assim que você que está assistindo esse vídeo nesse momento, gosta muito de mim, mande um para mim, eu agradeço, tá? Coisa horrível, mas você dá um favor, me dá um real, 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 não, me dá um real não, me dá um real não, se você quiser me dá um, tudo bem, mas ó, clica aqui ó, clica aqui, assina, aumenta o meu número de view, porque quanto mais view eu tiver, mais relevante eu sou, quanto mais view você fizer a gente ter, mais relevância a gente tem no mercado, aí o mercado devolve para a gente, sabe como? Com publicidade, com anúncio aqui no lateral, usando os espaços a ser pagos, olha que legal, e aí sabe o que acontece? Eu ganho dinheiro, clica aqui ó, compra na Amazon através desse link, se você quer ajudar nas nerds, clica aqui, compra aqui, clica aqui, entra na Amazon, procura o que você quer comprar e compra, olha aqui também, então se você quiser ajudar nas nerds, olha só, clica aqui, vai entrar na loja da Microsoft, lá na loja da Microsoft, você também, compra aquele jogo que você está querendo comprar, compra o Ultimate, o Xbox Pass Ultimate, está um real, tá? Você tem aí, todos os jogos, inclusive a partir agora de maio, ó, você vai poder jogar, ó, Red Dead Redemption 2, tá? Tiroteiro no Game Pass, é isso aí, está chegando no Game Pass dia 7 de maio, Red Dead Redemption 2, tá? Vai sair, o GTA vai entrar no Red Dead, tá? E você vai poder jogar, se você pagar um real, paga um real, fala, como é que eu vou pegar o Game Pass para o real? Clica aqui, clica aqui e ajuda nas nerds, quer dizer, vai ajudar nas nerds aí, um pouquinho de nada, mas vai, vai sim, tá ok? Valeu, vamos lá! Bom, já falei, né? Red Dead Redemption 2 vai estar chegando agora no Game Pass, é um jogaço, tá? Uma produção muito boa, muito bem feito, muito bem produzido, eu não joguei ele todo, eu estava jogando outro jogo, como vou dizer aqui, que eu acho que não tem a ver, a gente fica falando de jogo que não está na matéria, e aí eu acabei não jogando, eu joguei um pouquinho, parei, aí fui jogar o outro, do outro eu emendei um outro, do outro eu emendei um outro e acabei não jogando. Mas é um bom jogo, não é muito bem feito, por falar a verdade. Shadow Arena entra no Elysex no Steam, nós estamos falando do Shadow Arena aqui direto, que é o jogo da Pio Abes, produtora do Black Desert, que está pronto para sair, está saindo agora, agora, vai, já estou no Steam, está saindo para PC ainda esse ano, e você já tem o Elysex a partir do dia 21 de maio, lá no mês que vem. A aula, mas que vem, vai demorar, né? Aparece, 30 dias, menos de 30 dias. Jornada Pokémon, assista a trailer da nova série que se chama Pokémon Jornadas, ou Jornadas Pokémon, a série, tá? O Ash e o Pikachu vão estar fazendo uma nova série animada aí, e você já vai poder ficar ligado, vai sair aqui no Brasil no Cartoon Network. Nightwork. Cartoon Network. Chique, né? Vai falar com esse sotaque, sabe? É das Filipinas, o meu inglês é das Filipinas, é por isso que ele soa estranho às vezes, para você. Pubig Mobile, Tempestados de Neves e Candy. Se você viu Nos Nerds, momento Nos Nerds de Quarta-feira, eu vou falar de Vicendi no Pubig, no update 7.1 do Pubig. Olha ele aqui. Também já vai estar no Pubig Mobile, no Players, on Call, Bear Ground. Viu que esse Bear Ground? É Filipino esse inglês. Ou quase indiano. Indiano ele teria assim, mas, little ground, little ground, né? É só sotaque. Você chega lá um dia aprendendo todos os sotaques do inglês, tá? E você está aí com essa nova atualização para o Pubig Mobile. Você pode morrer de frio no jogo. Isso deve ser bastante interessante. Ninguém preocupado em não morrer de frio, matando outro, ou tarado, matando todo mundo. Quando ele se tocar, está morrendo de frio, morre de frio, pá, sozinho no meio do mato. Bom, já para lá, esse não é o meu problema. Você quer jogar Pubig? Eu sou velho, não tenho reflexo no jogo disso. Monitorizense, eu melhoro seus passeios virtuais. É, a Acer está aqui falando de uma matéria, falando dos monitores dela. para melhorar você que está em casa sem fazer nada, diferente de mim, que eu estou em casa trabalhando direto. Tem todo mundo, mas tem gente que eu sei que na quarentena já deve estar arrancando os cabelos da cabeça de outros lugares do corpo, porque não tem nada para fazer. A Acer está aqui, ó, de recomendando que você, entre outras coisas, faça atividades diferentes, como visitar museus. É, para quem gosta, óbvio, né? Para quem não gosta, não tem porquê, você sabe, entendeu? Você tem vários museus aqui do mundo, aí do Brasil, você tem o Másculo Museu da Casa Portinária e a Pernacoteca do Estado de São Paulo, você pode fazer uma visita virtual só clicando num desses links. Ah, você vai ter que entrar aqui. Entrou aqui. Clica no sininho, vai, pô. Melhora aí o nosso view, tá? Fica de olho, eu estou de olho em você. Ou você também... Epa! Eita! Isso aqui eu fiz uma... Isso aqui era para fazer uma coisa aqui. Para quê? Para quê que eu estou fazendo... Ah, ah, ah! Eu estava fazendo uma revisão, uma atualização e não fiz. Vocês viram aqui? É assim que se monta um site, está vendo? É assim que monta a página do Nos Nerds. Ela é montada assim, viu? E aí eu bati o olho ali, tinha um erro. Um erro de digitação. E aí eu acertei. E agora a gente vai para ver o post, como ele fica para vocês. É assim que o Nos Nerds nasce. Vocês viram agora bastidores do Nos Nerds. A parte feia que vocês não veem para ter essa parte menos feia que vocês veem. Tá? My Friend Pedro. Tá? A gente tem aqui o review do jogo feito pelo... Faltou o Fonego agora. Sério mesmo. Não é... Não é... Covid, não. Aí o Tom Bueno, ele fez para vocês esse review. Tá? Que a gente ganhou uma cópia dele para o PS4. E ele que tem um PS4 jogou. E tá aí o review. Essa cena aqui. Isso aqui é muito legal no jogo. Se vocês não sabem o que é isso aqui, eu vou aumentar a imagem para vocês entenderem. Você dá uns... A frigideira tá aqui embaixo. Você dá uns tiros. Ela pula. Ela pula. Você atira nela. O tiro rebate. Quem mandou mudar de tela. E o tiro rebate e acerta os caras. É muito divertido. É mesmo. É muito legal esse jogo. Olha a pena. E ele aqui tá dando a opinião dele sobre o jogo. Eu joguei esse jogo online no Mixer. Do Nos Nerds. Não tá gravado ou não feito no YouTube. Mas vocês podem dar uma olhada lá. É muito legal. Esse é o jogo que eu... Tá no Xbox Game Pass. E também tá no Playstation. Tá no PC. E se eu não tô enganado, também tá no Nintendo Switch. Se não tá, vai chegar um dia. Tá? E alguém me anuncia o fim de Cavaleiros do Zodíaco. Cadê aqueles caras do caixão? Não, não tem? Não. É. Mas não é o fim do desenho. Não é o fim da série. Não é o fim da franquia Cavaleiros do Zodíaco. É apenas o fim do jogo. Do MMO RPG. Cavaleiros do Zodíaco. Que vai ser encerrado. Vai ser descontinuado. No mundo todo. Tá? É global. O descontinuamento dele vai ser global. Então, ele vai ser fechado aqui no Brasil no dia 30 de junho. Tá? Vai ser fechado. Mas antes disso, ele já tem a parada de dia 30 de abril. Ele vai ser parado de vender itens na loja. Então, dia 30 de junho, como tá aqui em 2020, a gente dá os pêsames pra turma dos Cavaleiros do Zodíaco no seu jogo online. É isso aí, galera. Essas foram as notícias. E a gente encerra com mais uma vítima do Covid. Não, é brincadeira. Não é vítima do Covid. Não, é decisão. Deve ser contratos. Não tá rendendo o que eles pensaram que ia render. Coisas do tipo. Tem que pagar o direito pra usar a imagem. De repente, não tá tendo retorno. E é óbvio, né? Quando você não tem retorno, você não gasta mais. Se você não tem a previsão, como eu falei hoje numa reunião, como você não tem a previsão de retorno, você não investe. Porque senão é jogar dinheiro fora. Ok? Beijo pra vocês. A gente se vê na quarta-feira com mais um Momento Nas Nerds. Até lá. Valeu. Sigam a gente. Instagram, Twitter, YouTube, Facebook. Tem comunidade e tem fanpage. No site também. Se quiser me ligar... Não, não me liga não. Tá? Manda um e-mail. Nnсыл. Nn.com.br Tem no site pra você entrar em contato. Valeu. Tchau. Beijo. Bom fim de semana. Se cuidem. Lavem a mão. Fiquem em casa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho